Ó, nossa combinha tá ali, eu acabei de deixar ela toda organizada, tinindo pra amanhã a gente continuar a nossa viagem. Pra você que tá chegando agora aqui no canal, tá meio por fora, tá boiando do que tá acontecendo, eu e meu namorado estamos viajando desde dezembro do ano passado. Nós largamos nossos empregos, colocamos só o necessário dentro de um Uno e começamos a viajar sentido Uruguai. E agora nós trocamos o Uno por aquela combinha. Então vamos ali na Kombi pra gente bater um papo. Bem, eu queria dizer que morar no motorhome não precisa ser necessariamente um luxo de quem tem dinheiro. Eu sei que esse mercado existe, sei o quão caro pode ser construir a sua casa dentro de uma Kombi ou de uma van. No Brasil isso ainda não é parte da nossa cultura, então se tornou um artigo de luxo. Mas com criatividade dá pra contornar isso. Sua casa sobre rodas pode ser uma mansão toda modernosa ou um humilde chalézinho. Por enquanto nós não temos como transformá-la do jeito que desejamos, porque não temos dinheiro, nem ferramentas, muito menos um espaço onde fazer tudo isso. E também não temos como pagar uma empresa pra fazer isso pra gente. Por hora nós vamos nos virando como dá. Já temos o esqueleto que é o mais importante e aos poucos a gente vai melhorando. Nossa maior preocupação agora é com o frio, com o isolamento térmico e tal. Ainda estamos vendo como resolver tudo isso, mas basicamente vai ser se agasalhar muito e se enfiar dentro do saco de dormir. O que eu quero dizer é que se a gente fosse construir uma casa, a gente ia primeiro ter que comprar um terreno, depois fazer uma fundação, erguer as paredes, colocar porta, janela, fazer acabamento, conforme fosse entrando grana. É mais ou menos o que tá acontecendo aqui com a gente agora, só que com uma Kombi. É possível pra todo mundo, pra quem quer comprar um apartamento pronto ou pra quem quer erguer uma casa tijolo por tijolo. Numa casa sobre rodas, não é diferente e o primeiro passo a gente já deu. Hoje eu vejo que fizemos ao contrário do esperado. Nosso canal tem um ano de vida e só agora conseguimos comprar uma Kombi. Antes a gente viajava com o Uno. E antes de tudo isso, eu tava trabalhando lá em São Paulo como enfermeira e o canal já existia. Nós não compramos uma Kombi e fizemos o canal. Já tínhamos o canal, já viajávamos e agora começou uma nova fase da viagem. Mas a nossa viagem já começou lá em dezembro do ano passado, quando decidimos largar nossos empregos e viver morando na estrada. Se fôssemos esperar juntar dinheiro pra comprar uma Kombi, transformar a Kombi e aí depois fazer um canal acontecer enquanto pagávamos aluguel, isso nunca ia deixar de ser uma fantasia nossa. Acredito que o que nos possibilitou fazer isso sem nenhum recurso financeiro foi o desapego necessário pra dizer Ok, ao invés de eu pegar essa grana e pagar um aluguel, eu vou usar essa mesma grana pra me manter na estrada. Vou largar meu emprego e eu não preciso de dinheiro pra comprar uma Kombi antes de criar meu canal no YouTube. Foi preciso um pouco de fé em si mesmo pra fazer esse rolê dar certo. Eu nunca tive dúvida de onde esse canal poderia me levar e como ele poderia ser o trabalho que sustenta nossas vidas. Vou pôr esse negocinho aqui pra fixar. Logo quando estávamos começando esse projeto, algumas pessoas do meu convívio torceram o nariz e desacreditaram que poderia dar certo. Mas isso não me impediu de continuar. Tamo aí com 80 mil inscritos e eu não tenho dúvidas de que chegará a 100 mil inscritos e depois 1 milhão de inscritos. Foi muito tempo, muito esforço e muito trabalho pra chegar até aqui. Pra viver uma vida que eu acredito que vale a pena ser vivida. Hoje nós vivemos com a grana que ganhamos do YouTube. E isso foi uma construção, não foi sorte. Nós trabalhamos e construímos isso. E ainda estamos construindo. Essa Kombi é só o início de uma nova fase. Quando conseguirmos juntar um engenheiro, nós vamos dar uma melhorada nela e deixá-la timindo. Não estou desmerecendo a Kombi, é muito legal ter um carro desse. Mas o que eu quero que todos entendam é que a Kombi é uma ferramenta que pode nos levar de um lugar ao outro ao mesmo tempo que a gente pode morar nela. É um carro incrível, sem sombra de dúvidas. Mas já vi e vivi muita coisa pra não me apegar a bens de consumo. O que eu quero dizer é que antes a gente não tinha Kombi. E ela só está sendo possível por conta do que fizemos até aqui. Não precisamos de muito pra viver. O que foi preciso foi direcionar nossos esforços pra coisa certa. Nada adiantaria querer viver uma vida nômade se não fizéssemos os movimentos necessários pra fazer isso acontecer. Esses movimentos foram desapegar das coisas que nos prendiam. Pois não faz mais sentido se apegar a nada. Viver viajando e ter um trabalho que sustente tudo isso não é exclusividade de quem tem um canal no YouTube e um motorhome. Isso é possível pra todos. Só precisa pôr a criatividade pra funcionar e fazer o bagulho acontecer. Eu só quero que quem segue aqui o canal alcance os seus sonhos. Seja qual for o seu sonho. Com criatividade e um pouco de coragem você chega lá. Vocês são meus amigos e são vocês que estão fazendo esses sonhos se tornar possível. E eu quero retribuir com o que eu posso. Só compartilhando o que for verdadeiro. O canal não é apenas uma forma da gente ganhar dinheiro. Se fosse só isso eu nem me motivaria. Nosso papel aqui é fazer o que está ao nosso alcance pra modificar essas estruturas que nos impedem de experienciar o mundo na sua totalidade. Se existe uma coisa que eu aprendi no último ano é se movimentar. Muito além do sentido literal da coisa eu quero falar do sentido metafórico. Eu mesma passei 30 anos da minha vida no mesmo lugar. Sonhando com o momento ideal chegar pra eu poder sair de lá. E adivinha? Nunca chegou. Eu passei anos numa profissão e se eu não tivesse largado tudo, jogado a bandeja pro alto e ido correr atrás dos meus sonhos. Provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa até hoje. Não importa o quanto tempo você planeja, nunca vai existir um momento ideal. E quanto mais coisas você possui, mais graduação você tem, fica mais difícil de largar tudo e correr atrás dos seus sonhos. Como que você se sente sabendo que as coisas que você possui são as algemas que te impedem de viver a vida que você merece? Privilegiado mesmo é aquele que não tem nada a perder e por isso ele pode fazer o que quiser da vida. Infelizmente esse não se dá conta disso e fica arrumando desculpas e mais desculpas pra não ir viver seu sonho. O mundo tá cheio de gurus com papinho furado dizendo que se você trabalhar mais, batalhar mais, acordar mais cedo, você vai ganhar dinheiro suficiente pra conquistar todas as coisas que você quer. Como se tudo que você quisesse fosse objetos que podem ser comprados com dinheiro. A notícia que eu quero te dar é que sonhos não dependam de que você tenha dinheiro. E eu não sou uma alienada que não sabe do mundo em que vivemos onde tudo se baseia em ganhar dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que seja lá qual for o seu sonho, seja ele tocar violão, escrever um livro ou viajar o mundo, sempre haverá uma forma criativa de viabilizar ele e você não precisa de nenhum real pra começar. Esse canal começou sem nenhum real de investimento e hoje ele viabiliza financeiramente o nosso sonho de viver uma vida nômade. Essa foi uma estratégia, mas existem outros caminhos. Cada um deles leva a um lugar, tem as suas dificuldades e suas renúncias. Cada sonho tem a sua particularidade, mas sempre tem um jeito de fazer ele acontecer. Sei que talvez você esteja se sentindo encurralado, achando que não vai ser possível realizar o seu sonho. Mas eu tenho boas notícias. Impossível não é. Você só precisa enxergar as coisas com mais clareza. Talvez você queira algo que esteja aqui, mas faz movimentos que levam a sua vida pra cá. Minha casa pode não ser a mais bonita, mas ela é super confortável. Olha só. Minha casa pode não ser a mais bonita, mas ela é super confortável. Olha só. Ai meu Deus. Parece uma lagarta. Minha casa pode não ser a mais bonita, mas ela é super confortável.